O ronco da F800X te estiga, se você subir na garupa nós estica Os pano é de qualidade, vem da gringa, quer informação da minha pessoa, a rede social explica Pra chegar na onde eu tô, eu já passei na lama, vou ser calcado emocionado, hoje em vez de uma fama Resultado... Precisou de peça boa e barata pra sua bike? A bicicletaria Vieira fica localizada na rua Dom Bosco, 67 Cidade Ceróide, melhor preço da região de Guarulhos Salve, salve rapaziada, mais um vídeo de hoje, rapaziada, vou estar fazendo uma apresentação da SESC pra vocês Comenta aí o que você achou desse projetinho, projetinho que eu participei bastante de montagem Teve várias coisinhas feitas, hoje eu ajudei o Vieira a montar, essa bike aqui pra quem não conhece é muito treta de montar É muita adaptaçãozinha, hoje conseguimos montar ela, deixamos ela filézinha, a bike ficou incrível Acompanha o vídeo aí, você que é novo no canal, se inscreve pra estar ajudando nós Então vamos lá pro vídeozão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Terminamos de montar a SESC, rapaziada, só se liga como que ela ficou, mano O dono dela tá falando, falou pra nós que ele vai trocar essas rodas, só por enquanto Ele tirou uma peça de uma e colocou nessa, mano Mas aí, fala pra mim se a bike não ficou top Ele falou depois que vai colocar a capa nova Acabamos de montar, ó, tô até com a mão suja, ó Sai louca, a bike tá muito linda, mano, bem levinha, mano, ó Aqui depois ele compra só a capa Mano, mas a bike ficou top, mano Olha esse azul, rapaziada, ó Foi eu que fiz a pintura, ó Ficou top demais, mano, a bike, só se liga Deu trampo, hein, rapaziada, pra montar ela, hein Ó trampo, hein, mano, pra montar E o Vieira, mas demorou mó cota hoje pra montar ela Foi praticamente quase o dia todo, mano, pra montar ela, mano É muito detalhe, adaptaçãozinha, ó Ó, esse daqui, ó, é o adaptador do freio, mano, ó Da SESC, ó Como que aqui é bem mais fino, mano Acabou que nós colocamos umas borracha pra vedar um pouco melhor Mas ficou boa a bike, tá certinho aqui, ó Colocou um pedalzinho novo, ó Descanso, tudo certinho Falta mexer nas rodas, colocar uns pneus quenda Arrumar a bike melhor, né Tem alguns detalhes pra fazer nela, né, mano É, mas de resto tá top, ó Colocou os manete que era do pai dele Espuminha de guidão, ó Mas colocou hoje, ó Colocou os canduíte novo Cabo novo Ficou top, mano Tem algumas coisas pra fazer Mas quando o dono for fazer, mano Eu vou tá mostrando melhor pra vocês, mano Mas tem algumas coisas pra fazer Mas a bike ficou top, hein, mano Bem levinha Eu já comecei dando grau nela, mano Você é louca Você dá mó vontade de montar, mano Muito top, hein, mano Colocamos o canote aqui, ó Fizemos a adaptaçãozinha do banco Pro banco ficar mais reto, mano Hoje foi trampo, hein Eu prendi o disco aqui pra ele certinho, ó Enforca gato, bonitinho Prendi o da frente também, ó Coloquei o paralama Que tinha na outra aro 20 dele, ó Mas o principal, a pintura ficou muito louca, mano Tá muito louca, mano Se você assistiu o vídeo aí, Júnior Comenta aí pra nós ver aí O que você achou da bike O Júnior, pra quem não conhece É o pai do menino que Dessa bike aqui, rapaziada Tá muito top a bike, ó Scanduíte, ó Ó de frente ela Você é louco Tá louca demais, mano Só se liga, rapaziada Como tu fica as duas, ó Você é louco Fica bem top, mano, ó A minha agora tá zero Mas a saciça aqui, mano Essa ficou tapa na cara, mano Será que ficou muito louco, mano E aí, Vieira Deu trabalho hoje? Deu trabalho, hein Mas ficou top Zinha Zinha Topzinha Olha, não Só se liga Na câmera A cor Bonita, hein Ficou linda, não ficou? Ó Ceci é ceci, né Ceci, né O Vieira tá falando, rapaziada Que ele vai me dar um quadro aí E vai montar umas peças aí pra mim Aí sim, hein Quem dera, né, Vieira Mas ficou top, ó Patrocina a nós, Vieira O que eu achei que ficou mais top Foi esse xadrez, mano Acho que casou certinho nela, mano Bonito Ficou muito louco, mano Imagina o cara ter uma desce em casa E uma ceci, assim, ó Arrumadinha, bonitinha Então, Natan não quer pegar uma aí? Cê é louco Você não tem? Cê não tem? Ah, a gente arruma Opa Nas peças naquele preço? Não arrumou o quadro? É, esse quadro aí Todo mundo pergunta Mas não é treto, tá? Ah, esse aí é Você devia ter tirado a foto dele preto É Não, mas tem lá no vídeo lá Da pintura, do lixamento Ah, então Ficou da hora, ficou, Vieira Ficou, Vieira Pra mim, hein Eu acho que se colocassem umas aero branca, mano Acho que ia ficar linda nessa bike Legal Branca e um paralama branco Cê é louco, ia ficar Mano, mas essa cor na câmera Tá, poxa, mano Ficou muito top, mano Ficou pensando até em pintar meu carro dessa cor É Pintar no spray Nossa, mas ficou muito top, hein Tamo junto, rapaziada Olha a mão toda suja aqui, ó Hoje foi trampo Até o próximo vídeo, é nóis